Igor, Igor, Zé Felipe, safadão Coloca o capacete, que lá vem empedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ai! Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu vou falar só uma vez Escuta o que eu digo, sacadão, sempre livre Igoligoligol, igoligol, 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 igoligol Suinga! Coloca o capacete que lá vem pedrada E pra você não esquecer É mais um ano LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê, depois do pré tem o pai Rave que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho calopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a bandeira, já é feliz de beber Chama na pressão do tio Elas gostam da minha voz no ouvir De sentir o meu cheiro, do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem porra e sem medo, sem pensar no jeito De se apaixonar no calcó Vai com calma, bebê, depois do preto em um pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A boia dela chega Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu love, esconde o coração Eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Sufada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Sufada, marrenta, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu love, esconde o coração Foge do meu love, esconde o coração Oh baby, eu tô emocionado, louco no teu rebolado Por você já larguei o bailão Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Sufada, marrenta, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu choro vendo tu sentar Sufada, marrenta, deixa eu te amar Coloca o capacete que lá vem pedrava Chama! Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papapá, pá nessa malvada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei É se eu vejo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar levar pra casa Vontade de morder Apertar levar pra casa É se eu vejo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa E aí 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 Abertura Amar não tava nos teus planos Não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia duvidei do amor Hoje eu ganho certeza Vai, vai, vai Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida Tiro certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Ai, ai, ai Era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida Uma vida toda Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Uma vida toda Quem gostou Bota a mão pra cima e bate o palma Cadê os gritos pro Gustavo, gente? Coloca o capacete Que lá vem, pedrada Vai! Eu ia ensinar Eu tava em casa Pensando em você Com o som de balada Que você ouviu Era só a TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja Que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada Desde o fim Eu ia, 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 eu ia. Eu tava em casa pensando em você Com som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada dizendo que eu morrei Vai mentindo, tapa na puta, ri Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Vai mentindo, tapa na puta, ri Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Escuta teu coração, por favor Se não sou eu Se não sou eu, vai ser quem Por amor Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Na foto que cê não apagou Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem Se não sou eu, vai ser quem O amor de Deus Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você sabe que eu te amo Ninguém te ama mais que eu Pode tentar me esquecer Mas em teu coração é meu Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Nada disso se compara Qual o amor que sei te dar No toque do vídeo É uma vinha R.S.K. Volta pelo amor de Deus Coloca o capacete Que lá vem pedra Chama Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Braba Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Braba Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Sequência de botadona Na rapa dessa malvada Sequência de botadona Na rapa dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada 攻ada Quer fazer, pá, pá Chama Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Braba Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar Braba Chama as amiguinha Que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer sopadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai!